Oi gente, passando no canal para mais uma receita do dia, estou vendo com mais uma multiplicação de detergente, de repente você só taca um pouquinho, com 250 ml, acabou o seu detergente, a gente vai multiplicar ele para mais, que a gente vai precisar aqui, é que eu estou usando transparente, mas pode ser qualquer cor que vocês tiverem, tá bom? Aqui eu tenho 50 ml de álcool, gente, podendo ser qualquer álcool que vocês tiverem, esse aqui é o etanol, a gente vai colocar aqui, uma colher de sopa de sal de cozinha, diretamente aqui no álcool, ó, até dissolver, Agora vamos completar aqui, tem uns 50 ml, né, com uma colher de sopa, Então, vamos colocar aqui mais 250 ml, então vai para 350 ml aqui no copinho, vamos aqui, e colocar a água fria, viu gente? Pronto, Mexer bem, caiu um cisco aqui, vamos retirar, Olha isso, até dissolver por completo, Vou retirar aqui, vamos começar a colocar. Com sal, gente, nesse formato, não tem perigo de mudar daquele branco aqui no fundo, do álcool, não deixa. Sem falar que a espumação é perfeita, uma sensação de limpeza muito grande, tanto para louças, como para roupa. Gente, só um minutinho. Gente, voltando aqui, dá um barulho aqui no portão, olha isso. Aí mexeu bem, outra coisa, como esse aqui é o transparente, a gente pode colocar qualquer corante, olha aqui a receita teste, eu já estou usando, já gastei aqui, para mostrar para vocês, não dá, vocês sabem que o sal, né, a tendência dele é que ele dá aquele grosso aqui no fundo branco, nesse formato com álcool, não deixa dar, podemos usar o sal, fica perfeito. E podemos colocar o corante aqui também, eu estou com o corante aqui do site MVM, podemos colocar qualquer cor que a gente quiser aqui, vamos colocar aqui uma gotinha para ver, Colocar mais uma gota, duas gotas. Pronto. Isso, gente, são os corantes profissionais, viu? Nem só da nada, nada abaixa a cor desses corantes, não. Olha que bonita a cor. Sem falar que na potência, viu, gente? Olha, já está grosso. Mas ele com 24 horas engrossa mais. Olha isso. Abençoado, esse barulhinho ao fundo, é uma chuvinha que está caindo aqui. Olha isso. Então, nesse formato, vocês vão ter um detergente, ou então usar para roupas aqui, gente, um álcool, vocês vão ver o poder de limpeza dele. É sonho. Olha isso. Vou preparar aqui para a gente colocar na bombinha do detergente. Só um minutinho. Gente, voltando aqui para a gente engarrafar, mas queria estar mostrando aqui para vocês as receitas que já estão aí no canal. Eu vou estar deixando o link aqui para vocês, tá bom? Que não mexem com soda. Essa receita aqui é uma multiplicação de sabão do mercado usando a caixinha de leite como uma panelinha de pressão. Para você que não tem as panelas certas, corretas, né, para fazer as receitas, vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? É perfeito. Não vai acabar esse problema de estar perdendo receita e dando água no fundo, né, usando panela de alumínio. E nesse formato aqui vai dar certo. Olha aqui. Perfeito. Outra receita, gente, olha que lindo. Isso aqui também é uma multiplicação do sabão do mercado álcool e bicarbonato. Vocês vão se apaixonar. Olha que lindo esse sabão. Está deixando o link também para vocês. Outra receita, outra multiplicação. Estão aqui secando para poder plastificar. Após três dias que pode ser plastificado, né? Esse aqui é álcool, bicarbonato e vinagre. É sonho. Esse aqui é sabonetes multiplicados também. Com dois eu fiz dez. Está deixando para vocês o link dele. Outra multiplicação perfeita também. Tudo sem soda. Aqui, gente, a pedra sanitária efervescente. Está deixando o link também disponível. Esse aqui é uma receita também do homo glicerinado. Olha que lindo. Multiplicação. Está deixando aqui também disponível. Agora, para você que já mexe com soda, vou deixar disponível que são dois links, viu? É uma base de leite de coco para sabão ou detergente. Então, o link de como fazer na caixinha de leite sem álcool e como dissolver. Então, vai ser dois links e com 500 ml de óleo me renderam 10 litros nesse formato aqui. Olha que sonho. Então, para você que mexe com soda, dá para ganhar uma boa renda, né? E aqui, você pode dobrar quantas quantidades vocês quiserem, viu? Vamos aqui colocar... Ah, outra coisa, a bombinha, gente. Seca, seca, seco, sterilizada, viu? Senão, pode perder qualquer receita. Vamos aqui, ó. Olha o quanto está espumando. Olha o meu, tá. Olha. Que lindo. Vocês vão ficar apaixonados pelo poder de limpeza, gente. Que o álcool aqui junto dá, viu? Vamos aqui para não desperdiçar nada. Aí já cai aqui dentro. Vou colocar um pouquinho. Olha isso. Outra bomba. Vou estar pegando aqui. Olha isso. Não podemos desperdiçar nada. Olha a espuma que dá. Pronto. Olha que lindo. As tampas também. Rony, você esqueceu. Olha como que eu guardo todas elas, gente. Precisando que estão todas aqui. Vamos aqui. Para a gente não perder, né? Vou retirar aqui com vocês. Pronto. Vou pegar a outra. Vamos que eu tiro o biquinho. Vou pegar ele de volta aqui. Olha isso. Pronto. As que sobraram, volta para cá. Para não perder nada, ó. Sempre que eu preciso, estão todas guardadas as tampinhas aqui, ó. Olha isso. Porque eu lavo as bombas esterilizas, né? Então, gente, olha isso. Esterilizo. E tirar as tampas e guardo, né? Para não perder. Aí, a hora que eu vou tampar, é só pegar ali. Agora aqui, vamos ver. Gente, socorro. Está difícil. Você vai espumar? Tanto faz aqui. Pegando de qualquer um. Olha isso. Vocês vão... Deixem nos comentários na hora que fizerem. Fala, Vânia, eu estou de boca aberta com o poder de limpeza. Opa. Abre aqui, porque senão não sai. Ó. Ó o caimento. Olha isso. Quando você lava. Ah, lavem as mãos aí. Me mandem aqui. Viu? Se você tem empresa, tem muito funcionário. Porque o álcool, né, gente? Ainda mais com esse coronavírus aí que está pegando todo mundo. Vocês vão ver. Dá um poder de limpeza muito grande nas mãos da gente. E 50 ml de álcool. Olha isso. Vocês vão me avisar aí nos comentários. Vão entrar. Fala, Vânia, do céu. Eu só tinha 250 ml. Mas os 550 ml que eu estou tendo agora está valendo para muita coisa. Olha isso. Não abaixa, não. É perfeição, gente. Perfeição a receita. Vai render muito, muito mesmo. Então, podem estar deixando no banheiro para lavar as mãos, né? Perfeito aí. Porque o sal também tem um poder de limpeza muito grande. Vocês sabem, né? Então, ficou sonho. E vou deixar lá nas quantidades lá para vocês quiserem. Olha, é só dobrar tudo o que eu fiz aqui. E vai dobrar para dois, para três, para quatro, tá bom? Para cinco. Mas fazendo no mesmo formatinho aqui. Que são, para cada bomba dessa, 50 ml de álcool. Do 46 ao etanol. E uma colher de sopa de sal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like aí para a receita crescer aí no canal. Siga o canal nas redes sociais, no Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. Lá embaixo está o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá, tá bom, meus fados? Mas fiquem com Deus. Até a próxima receita.